Harvey Ecker tinha aproximadamente 30 anos, morava no porão da casa dos seus pais, sem perspectiva nenhuma de futuro. Até um dia que um amigo milionário foi jantar na casa com os pais, ele pediu alguns conselhos. E esse amigo milionário dos pais disse, se você não tá milionário ainda, tem alguma coisa que você não sabe. Deixou o suspense no ar e alguns meses depois, Harvey tava milionário. E não, ele não ganhou na loteria, ele não deu nenhum golpe fantástico, não recebeu nenhuma herança milionária. O que ele fez foi adquirir o segredo de uma mente milionária. E o foco desse livro não é que você se torne apenas milionário, mas que você também tenha a mente milionária. O segredo da mente milionária foi um dos primeiros livros de finanças que eu li. E ele foi responsável pela base, ou melhor, pela programação mental correta, para que eu fosse um empreendedor de sucesso. Hoje eu sou o fundador da Top Invest, uma das maiores escolas de certificação financeira no Brasil. E só nos últimos dois anos, a gente já qualificou e transformou a vida de mais de 70 mil profissionais no mercado financeiro. Nesse Fimbook, o meu propósito é te ensinar a ordem correta das coisas. Como você vai ser um milionário? Como você vai fazer o que os milionários fazem, para depois que você tenha o que os milionários têm? Quais os riscos que as pessoas ricas tomam? E principalmente, o que eles fazem para ficarem ainda mais ricos? Eu tenho certeza que esse livro vai responder todas essas perguntas e ainda vai ampliar os seus horizontes em relação ao dinheiro. Meu nome é Kleber Stunff e esse é o meu Fimbook, Os Segredos da Mente Milionária.